Esse é o meu projeto, Ivan Eirão no TV de Aborraio Fazendo as melhores canções da MPB, da música popular brasileira É o projeto da lei Aldibland Aldibland 14.0.17, Prefeitura Municipal de Brejo do Cruz Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal E a partir de agora você passa a curtir Ivan Eirão fazendo as canções de ontem e de hoje Eu não sei se é sonho ou se é apenas ilusão Mas você é o que eu mais precisava pro meu coração Eu andava me acostumando a viver com a solidão Com você veio a felicidade, amor e paixão Se é loucura ou incensa, pensa, não importa saber Cada dia que passa eu preciso ficar com você Se esse amor está certo ou errado Só o tempo é que pode dizer Mas enquanto você me quiser Tô querendo você Quantas loucuras eu fiz sem pensar E quantas vezes amei por amar Eu queria esconder o vazio Que eu tinha no coração Deixa eu te amar Porque agora eu já sei Onde encontrar a razão pra viver E em tudo você me quiser Eu quero em você Se é loucura ou incensa, pensa, pensa, não importa saber Cada dia que passa eu preciso ficar com você Se esse amor está certo ou errado Só o tempo é que pode dizer Mas enquanto você me quiser Tô querendo você Quantas loucuras eu fiz sem pensar E quantas vezes amei por amar Eu queria esconder o vazio Que eu tinha no coração Deixa eu te amar Porque agora eu já sei Onde encontrar a razão pra viver E quando você me quiser Eu quero em você Quantas loucuras eu fiz sem pensar E quantas vezes amei por amar Eu queria esconder o vazio Eu queria esconder o vazio Que eu tinha no coração Deixa eu te amar Porque agora eu já sei Onde encontrar a razão pra viver E quando você me quiser Eu quero em você Quantas loucuras eu fiz sem pensar Olha aí gente Essa é a lei de número 1417 Auxílio Cultural Emergencial da Lei Alteblante Apoio Prefeitura Municipal de Brejo Cruz Secretaria Especial da Cultura Ministério do Turismo Governo Federal Eu quero mandar um alô especial O meu primo O Héctor Azevedo Que tá nos assistindo Vem se apaixonar com o Invalidão Chega o dia em que a gente Vai aos poucos percebendo Somos máquinas humanas Que estão sempre correndo O motor logicamente É o nosso coração A estrada é o tempo O passado é contramão Vivo estacionado Na garagem de solidão Meu motor é tão sensível Não funciona sem você Eu amo meu combustível Vem não me abastecer São seus olhos que clareiam Vem na estrada no escuro Se você demora eu juro Nessa estrada eu vou me perder Por favor venha me socorrer Vem se apaixonar Invalidão Meu motor é tão sensível Meu motor é tão sensível Não funciona sem você Meu amor, meu combustível Vem me abastecer São seus olhos que clareiam Vem na estrada no escuro Se você demora eu juro Nessa estrada eu vou me perder Por favor venha me socorrer Nessa estrada eu vou me perder Por favor venha me socorrer Me socorrer Me socorrer Essa é a lei de número 14.017 Lei Aldi Blanc Apoio Prefeitura Aldi Blanc Lei de número 14.017 Auxílio Cultural Emergencial Olha, eu queria pedir a galera que está nos assistindo Para compartilhar, para nos ajudar, valeu? Um abraço especial a toda a galera que está nos assistindo Chega no mais sucesso Senti uma tristeza no meu peito Que sofria, sofria E eu disse pra mim que não subia nada Mas mentira, mentira Nós nos amamos tanto aquela noite Ela se deu toda pra mim Mas de manhã sem olhar nos meus olhos Ela partiu cantando assim O que eu vou fazer Se meu coração quer voar Não posso mudar O meu coração quer voar O que posso fazer Não quer pertencer a ninguém Quem sabe um dia vai gostar de alguém Então vai parar Talvez Então vai parar De uma vez De uma vez Eu te quero essa noite, com vontade de dizer sim, mas sem querer olhar nos teus olhos, eu passei cantando assim. O que vou fazer, se meu coração quer voar? Não posso lutar, se meu coração quer voar. O que posso fazer, não quer pertencer a ninguém, quem sabe o dia vai gostar de alguém, então vai parar, talvez, então vai parar. O que posso fazer, se meu coração quer voar? Não posso lutar, talvez, então vai parar. O que posso fazer, se meu coração quer voar? Não posso lutar, talvez, então vai parar. Eu quero mandar um alô especial a minha amiga Marta Lúcia, que é a minha amiga Adriana, que teve com a gente, foi dez nesse auxílio, ajudou muita gente. A gente queria agradecer, viu minha amiga Marta, minha amiga Adriana, um cheiro no coração. Meu bem, meu bem Realира, que foi dez nesse auxílio, deixava voar de cabeça pertencer, eu tenho que assumir minha amiga que foi dez nesse auxílio. Pra lhe dizer adeus agora Meus olhos vermelhos Já nem posso olhar Você vai partir Eu vou ficar aqui E aqui vou me acabar Meu bem Meu bem Já não tenho coragem Pra lhe dizer adeus agora Meus olhos vermelhos Já nem posso olhar Você vai partir Eu vou ficar aqui E aqui vou me acabar Eu sei que outro rapaz Vai lhe falar de amor Eu sei que você vai Esquecer o que passou Bem distante de mim Você não vai lembrar Você vai partir Eu vou ficar aqui E aqui vou me acabar Meu bem Meu bem Já não tenho coragem Pra lhe dizer adeus agora Meus olhos vermelhos Meus olhos vermelhos Já nem posso olhar Você vai partir Você vai partir Eu vou ficar aqui E aqui vou me acabar Eu sei que outro rapaz Vai lhe falar de amor Eu sei que outro rapaz Eu sei que você vai Esquecer o que passou Nem me ouvir Nem me ouvir Nem me ouvir Nem me ouvir Você não vai me lembrar Você vai partir Você vai partir Eu vou ficar aqui E aqui vou me acabar Meu bem Meu bem Você vai partir Eu vou ficar aqui E aqui vou me acabar Meu bem Meu bem Você vai partir Você vai partir Eu vou ficar aqui E aqui vou me acabar No princípio foi apenas Uma fantasia De uma noite de verão Nessas noites em que a gente sai na rua Procurando distração Nesses dias em que a gente sente falta de carinho pra sonhar O amor está na velha O amor está na velha e a música no ar E os sonhos e os desejos enganando a solidão De repente você veio tão bonita E insumindo Eu sou minha atenção No teu jeito Teu perfume Teu sorriso Te disparou Meu coração Eu queria dominar o sentimento, mas não pude me conter As coisas acontecem quando tem que acontecer E a mágica do amor nasceu quando eu olhei você Meu mundo mudou, o tempo parou Você tomou conta do meu coração E foi tanto amor, e meu sonho acordou De volta pra vida O tempo passou, você me deixou Parece que a vida não quer mais viver Porque é a noite mais fina do mundo Vivi com você Abraça a galera de Jardim de Piranha Meu amigo Fernando Moreno Solidão a gente acaba num abraço Não precisa nada mais O desejo adormece no cansaço Quando o corpo satiscai Mas você não foi apenas uma noite que acabou no amanhecer Você foi um encontro que se esgoda no prazer Você foi dessas coisas que não dá mais pra esquecer Meu mundo mudou, o tempo parou O tempo parou, você tomou conta do meu coração E foi tanto amor, que meu sonho acordou De volta pra vida De volta pra vida O tempo passou, você me deixou Parece que a vida não quer mais viver Porque a vida não quer mais viver Porque a noite mais fina do mundo Vivi com você Meu mundo mudou, o tempo parou Você tomou conta do meu coração E foi tanto amor, que meu sonho acordou De volta pra vida O tempo passou, você me deixou Parece que a vida não quer mais viver Porque a noite mais linda do mundo Vivi com você Eu quero mandar um alô especial à galera do Jardim Piranha A meu amigo Jardim, Jardim, enfim, toda a família que faz o Emidão Clube E quero mandar um alô especial também pra minha amiga Dalva, né? Dalva, mãe do Cacá Zamore E meu amigo Zé Dutra Também um alô especial pro meu amigo Ueto Azevedo E meu amigo Cláudio Cláudio Moisés lá em Natal, no Rio Grande do Norte Sucesso Eduardo Dóxio De lá pra cá a vida mudou tanto De lá pra cá mudou o meu viver Se eu era um cara triste pensando Já não sinto tanta falta de você Se lá pra cá mudou o meu viver De lá pra cáudei da minha vida Não tive mais vontade de te ver Tirei o seu perfume da cabeça De lá pra cá eu aprendi viver Quando você foi embora, era madrugada Onda da cabeça, louca, blusa sem vestir E eu ali, cabeça abaixo, olhando pra calçada No escuro, lentamente, vi você subir Com você eu chorei, chorei Com você eu sofri, sofri Com você eu errei, errei Com você aprendi Com você eu chorei, chorei Com você eu sofri, sofri Com você eu errei, errei Com você aprendi De lá pra cá cuidei da minha vida Não tive mais vontade de te ver Tirei seu perfume da cabeça De lá pra cá eu aprendi a viver Quando você foi embora era madrugada Onda na cabeça, loura, blusa sem vestir E eu ali cabeça, baixo, olhando pra calçada No escuro, lentamente, você sorri Com você eu chorei, chorei Com você eu sofri, sofri Com você eu errei, errei Com você eu aprendi Com você eu chorei, chorei Com você eu sofri, sofri Com você eu errei, errei Com você eu aprendi Lei de número 14.017 Lei Auxílio Cultural Emergencial da Lei de Aldeblanque Olha aí, eu quero mandar também um abraço A minha amiga Lucinha, né? A minha amiga Adriana, né? Da Prefeitura Municipal A galera da Prefeitura Municipal Que deram o meu apoio da Secretaria A todos nós, músicos, né? E também quero mandar um alô especial Para o meu amigo Jandilson, né? Isso aí, Jandilson Lá no Maranhão Meu amigo Jandilson José Júnior Duda José Júnior Duda está nos assistindo também O primo, né? Vilmunda Computec Indi Azevedo, lá em Mossoró Viu? Meu filho do coração Abraço, um beijo Mirela Mirela e Claudinho Mirela e também assistindo a gente Né? A minha amiga Mirela Lá do Claudinho Do Facebook Um abraço especial Ivaneirão Sucesso Seca Maio Ao vivo Projeto Lei 14 017 017 Valerão Cantando Cidadão 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 Criança de pé Cidadão 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 Também não posso lembrar Vem se apaixonar Sucesso, roupa nova Vem se apaixonar com o invadirão Um abraço, meu filho, Indy Azevedo, Laibá, Soró Abriu minha visão Chegou o amor Tocando o pé no chão Alcanço as estrelas Tem poder De mover as montanhas Quando quer acontecer Derrubar as barreiras Para o amor Não existe fronteiras Tem a prensa, não quer Não tem hora de chegar E não vai embora É livre pra voar, durar para sempre Quer voar, navigar outros mares Também você se vê Mas não se separa A saudade vem Quando viram de volta Mesmo quando quis morrer Desse um mês e você Você me fez falta Sei, não é questão de aceitar Sim, não sou mais uma negar A gente não pode impedir Se a vida tentou me ensinar Sinto a bolsa Toda a asa Toda a minha casa Abriu minha visão Chegou o amor Tocando o pé no chão Alcanço as estrelas Tem poder De mover as montanhas Quando quer acontecer Terrubo as barreiras Para o amor Não existe fronteiras Tenha preso quando quer Não tem hora de chegar E não vai embora Vem se abaixar Abraça minha amiga Justine Já sinta lá no Mareão São Luiz Sei, não é questão de aceitar Sim, não sou mais uma negar A gente não pode impedir Se a vida tentou me ensinar Sei, não sou mais uma negar A gente não pode impedir Se a vida tentou me ensinar Sim, não sou mais uma negar A gente não pode impedir Se a vida tentou me ensinar Se a vida tentou me ensinar A vida tentou me ensinar A vida tentou me ensinar Um abraço especial De Ivanerão Meu amigo O Biramar Lá também Lá em Júpula Vem se apaixonar Bem no céu de novo Uma estrelada A gente não pode impedir 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 No meu pensamento No meu pensamento Espero mais A gente não pode impedir A cada manhã O céu de novo De novo uma estrelada A gente não pode impedir A gente não pode impedir Se a vida tentou me ensinar A gente não pode impedir 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 E pinto que sim, na minha senhora Foto-foto na vida de uma Evening ao vivo, lei aos imanque Solta o meu grito, seu nome ao vento E brinco rolando no meu pensamento Te espero mais livre a cada manhã Tiro uma flor de grave canela E brinco com o cheiro da montanela Seu corpo suave de ordena 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 Eu sei que ainda existe amor Não vale a pena Tente entender A vida não tem graça sem você Lembro quando nós nos conhecemos A minha mais deseja em seu olhar Aquele nosso beijo apaixonado Na vontade louca de se amar Hoje tudo isso está morrendo O que foi lido já não tem valor Você com essa sua indiferença Está matando aos poucos o nosso amor Não deixe tudo se acabar assim Eu sei que ainda existe amor Não vale a pena Tente entender A vida não tem graça sem você A vida não tem graça sem você A vida não tem graça sem você Olha aí, eu queria agradecer a toda a galera Que está nos assistindo Foi um prazer imenso Ter nos assistido até agora Quero mandar um alô especial Para minha amiga de coração Minha irmãzinha de coração Lá em Cuiabá A minha amiguinha Doda, né? Um abraço, meu amigo Fife E vi toda a família lá que faz O meu amigo Alfredo Alfredo Vamos a sua G mais uma Não precisa chegar Tentei somente ter Meu coração Não precisa brigar E nem sequer pensar Em solidão Não precisa chorar É Deus Tentei somente ter Meu coração Não precisa brigar E nem sequer pensar Em solidão Não fique triste não Fazendo infeliz O que passou 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 Bem sabe Quanto eu te quis Não precisa chorar Vim Não precisa chorar Não precisa chorar É Deus Não precisa chorar E você passiu, destruiu nosso amor Agora não vou mais chorar Cansei de esperar, e esperar enfim Pra não começar, eu só vou gostar Que quem gosta de mim Não quero com isso dizer que o amor Não é bom sentimento A vida é tão bela, quando a gente ama E tem um amor Essa é especial pra minha amiga da aula É que eu vou mudar, não quero ficar Chorando até o fim E pra não chorar, eu só vou gostar Que quem gosta de mim Não vai ser fácil eu vencer Eu já procurei, não encontrei meu bem A vida é assim, eu falo por mim Pois eu vivo sem ninguém E hoje em diante, vou modificar o meu modo de vida Naquele instante que você machuou Destruiu nosso amor Por isso é que eu vou mudar Não quero ficar Chorando até o fim E pra não chorar, eu só vou gostar Ninguém gosta de mim Eu só vou gostar Ninguém gosta de mim Eu só vou gostar Ninguém gosta de mim Ninguém gosta de mim Vem se apaixonar, mas sim Não me canso De falar E que ninguém gosta de mim E que ninguém vai tirar Eu sou feliz E nada mais Me interessa Não vou gostar Não vou gostar E nem chorar Por mais ninguém Esqueço tudo Até de mim Quando estou perto de você Eu fico triste Só de pensar Em te perder O nosso amor é puro E espero nunca acabar Por isso, meu bem, até juro De nunca e nada mudar Mas se ficar Um só momento Sozinho Sem te ver Eu fico triste Só de pensar Em te perder Em te perder Em te perder Eu fico triste Eu fico triste Eu fico triste E eu fico triste E eu fico triste Até essa hora Eu fico triste 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 A luz do teu olhar No fim do túnel E no espelho A minha solidão E se eu da ilusão Que não se acaba A música No vento Que não para Será que a luz Do meu destino Vai se procurar Vai se procurar Mais bonito Na lembrança Na lembrança Não vão se apagar Ai quem me dera Encontrar contigo Agora Esquecer a chuva Dessa estrada Eu prefiro sonhar Com os fios E lavar minha alma Alguém sentada Na beira De um caminho Jamais entenderá O que que eu sinto Agora Sou levado Pelo movimento Em que tua volta Vai A vida E tu dá mais O meu carinho Na despedida Fez um dia lindo Quem sabe Tudo estará Sorrindo Quando eu volcar Vejo na manhã O sol entrando em casa Iluminando os gritos Das crianças Os momentos Mais bonito Na lembrança Não vão se apagar Ai quem me dera Te encontrar contigo Agora Esquecer a chuva Dessa estrada Eu prefiro sonhar Eu prefiro sonhar Com os fios E lavar minha alma Alguém sentada A beira De um caminho Jamais entenderá Jamais entenderá O que que eu sinto Agora Sou levado Pelo movimento Que tua falta Faz Havia Havia tanta paz Do meu carinho A despedida Fez um dia lindo Quem sabe Tudo estará Sorrindo Quando eu Volcar Quando eu voltar Quando eu voltar Quando eu voltar Quando eu voltar Tchau Tchau Tchau